Música Farda preta, armamento pesado e alerta máximo 24 horas por dia. O dia a dia é perigoso. É considerada a segunda profissão mais perigosa e insalubre do mundo, ficando atrás apenas da mineração. Eles convivem com quem cometeu crimes todos os dias. E são eles que vão assegurar o cumprimento da pena. O agente de segurança prisional vive sob riscos e muita pressão. Nós temos desafios diários. É uma carreira que tem um risco inerente também, assim como qualquer outra profissão, certo? Mas é uma carreira extremamente gratificante. É uma carreira recente dentro dos órgãos de segurança pública do Estado. Agente de segurança prisional. De acordo com a descrição do cargo, o profissional pode cumprir várias funções. Mas uma coisa todo agente tem que ter. Honestidade. Porque as propostas indecorosas aparecem a todo instante. Era um dia de visita comum aqui no presídio estadual de Anápolis. As pessoas chegavam para visitar os detentos. Tudo muito bem organizado. Quando um agente prisional, o Michael, recebeu uma proposta, digamos, um pouco diferente. Naquele dia, o que aconteceu? Naquele dia, como você já mesmo falou, um dia de visita. Os presos estavam todos no pátio do banho de sol. Quando o preso veio até a mim, entregou um remédio, juntamente com o bilhete. Que nele, fazia a proposta de que eu estivesse trazendo aparelhos celulares para ele. E ele estaria pagando com uma quantia de 50 a 100 mil reais. O que passou na sua cabeça naquele momento, quando você leu aquele bilhete? No momento que eu li o bilhete, não passou na minha cabeça. Eu estava pensando no valor financeiro, nessas coisas. Só de estar cumprindo o que tinha que ser feito. O que nós estamos aqui para fazer. Nós efetuamos a prisão de um detento, né? Até situação... Prendeu um cara que já estava preso? Prendemos um cara que já estava preso. Mas, assim, independente do valor financeiro, o que vale é a honestidade. É os deveres que nós estamos aqui para fazer, né? Na verdade, ele seguiu de imediato o procedimento padrão para situações assim. Como era dia de visita, o procedimento foi evitar qualquer possível alvoroço na carceragem. A gente esperou terminar a visita, retirou ele, levou para a delegacia, fez os procedimentos que tinham que ser realizados. A atitude honesta foi reconhecida, inclusive, pelo governador Ronaldo Caiado, em uma postagem de agradecimento na internet. Eu quero, neste momento, dar conhecimento a toda a população do estado de Goiás, de um gesto que me sensibilizou profundamente. É a convicção do que Goiás mudou e vai mudar. Para a resolução de qualquer problema que possa aparecer, eles seguem o procedimento operacional padrão. Tudo pensado para se encontrar a melhor saída. Tem todo um conjunto de procedimentos específicos, né? Para que nos blindem dessa situação e para que a gente possa exercer o nosso trabalho com segurança também. É uma profissão que tem seus riscos, como toda a carreira na área da segurança pública. São heróis quase sempre anônimos, mas de suma importância para toda a sociedade. Como diretor, a gente fica muito envaidecido, sinceramente muito envaidecido, Sabendo que coordenamos uma classe tão séria, tão honesta, que preocupa, através da sua ética, da sua moral, da sua atividade profissional, melhorar o sistema penitenciário Goiás. Sabendo que coordenamos uma classe tão séria, tão honesta, que preocupa, através da sua capacidade profissional, melhorar o sistema penitenciário Goiás.